E aí gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem E no vídeo de hoje eu vou testar aqui mais uma vez um produto com vocês E o produto de hoje é esse ativador aqui de caixa da Salon Line de mel Mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo, de comentar, de compartilhar com os amigos Pra ajudar aqui a amiga, né gente, na divulgação desse vídeo Então bora começar com a resenha, né? Vamos começar aqui pela embalagem Que a embalagem é muito bonita, gente, é muito lindinha, é muito fofa É uma embalagem de 300ml, então é um produto que vem com uma quantidade bacana de produto O produto é liberado para todas as curvaturas, desde a 2, né, até a 4 2 ABC, 3 ABC, 4 ABC, todas as curvaturas E é um produto liberado, ele não tem sulfato, não tem petrolato, não tem silicones, não tem parafina, parabéns, óleo mineral Na composição ele tem o mel, a gelé real e o própolis O mel é super rico em sais minerais e aminoácidos e ele ajuda aí o cabelo ficar mais selado E ele tem a função de selar os fios que são mais porosos e mais quebradiços A gelé real ajuda aí na reconstrução do fio também E proporciona também uma hidratação mais profunda Aqui diz que o própolis tem efeito cicatrizante, oxidante, hidratante E contribui muito para o crescimento e para a resistência da fibra Além disso vem com proteção UV, a maioria dos produtos da Salon Line, né, dos finalizadores Vem com proteção UV, o que é muito bom, que é muito bacana Ó, o aplicador ele é muito fácil de usar, ó, ele trava Então sobre o produto eu acho que é isso, vamos lá para a aplicação do produto E no final eu venho aqui para mostrar para vocês o resultado e o que eu achei do produto e tal Então bora lá finalizar esse cabelo, gente, eu acabei de acordar aqui, ó, estou com o meu olho inchado ainda Já lavei meu cabelo, já tomei um banho, entendeu, para acordar totalmente E aí eu vou usar o meu cremezinho aqui, ó Agora vamos lá para a aplicação do produto, vamos ver primeiro o cheirinho Ah, sim, eu gostei muito do cheirinho Eu gostei do cheirinho assim, ele é doce Para quem não gosta de coisa doce, gente, ele vai ser enjoativo, entendeu Mas ele é um docinho assim que eu gostei, sabe Agora eu quero ver como é que vai ficar no cabelo Se vai ficar aquela coisa enjoativa ou vai ficar tranquilo de boa Então eu venho falar para vocês no final do vídeo como é que ficou Questão de textura, né, vamos lá para a textura Ele é amarelinho, ó E ele tem uma consistência legal Consistência ok Vamos lá para a aplicação, né, gente Fácil de aplicar, de lisa bem nos fios Meu cabelo tá bem molhado, tá bom Porque eu gosto muito de finalizar assim Como eu já disse aqui em alguns vídeos Gosto de finalizar meu cabelo com ele mais úmido, sabe, com mais água Pronto, o cabelo já tá finalizado Agora eu vou esperar secar E eu venho aqui mostrar para vocês como é que ficou E o que eu achei do resultado do produto no meu cabelo Tá bom, então aguardem um minutinho aí que eu já volto Voltei com o resultado, gente E olha só o resultado O meu cabelo como ficou com esse produtinho, tá Deixa eu botar aqui mais de perto Olha só como ele ficou, ó As pontas bem definidas E agora vamos para o momento que mais interessa, né Que é saber o que eu achei desse produto O que eu tenho a dizer sobre esse produto A principal promessa desse produto, né É retirar os fios porosos, né Ou seja, deixar os fios mais alinhados Mais hidratados E foi uma das primeiras coisas que eu percebi Tanto no momento que eu apliquei o produto Que foi um momento que eu senti, assim Que o produto agiu muito no meu cabelo, sabe Foi muito fácil a aplicação E depois que o cabelo secou O que eu percebi de imediato? Definição Muito definição E muita maciez Eu senti exatamente O que eles prometem aqui Que foi, né Alinhar os fios Que foi alinhar os fios E eliminar os fios porosos Então O resultado disso É um cabelo definido Um cabelo macio E um cabelo com um toque, assim Bem aveludado Então Quando eu toquei no meu cabelo Eu senti exatamente isso E eu fiquei becha Porque, assim Eu não tava Eu não criei tanta expectativa Nesse produto Quanto eu tinha criado No Profix Nesse aqui, ó Eu confesso pra vocês Que eu criei muita expectativa Nesse produto aqui Mas eu senti Que esse produtinho Bem aqui Deu um resultado muito melhor No meu cabelo E deixou o meu cabelo Mais definido Com menos frizz Com certeza vai virar Meu queridinho E eu confesso pra vocês Que de todos os ativadores Que eu já testei Esse aqui foi o melhor Ao mesmo tempo que ele definiu Ele combateu o excesso de frizz Ele deixou meu cabelo macio Ele deixou meu cabelo hidratado Ele deixou meu cabelo Com volume legal Então, assim Eu achei o combo dele, sabe? O resultado dele No meu cabelo perfeito Mas eu gosto sempre de frizzar nos vídeos Que o resultado pode variar muito De cabelo pra cabelo Meu cabelo é misto É ondulado com cacheado Então, assim Ele pode dar um resultado diferente Em um cabelo crespo Ele pode dar diferente Em um cabelo misto também Parecido com o meu Então isso é muito relativo Mas como eu sempre digo Vale muito a pena testar Por quê? Porque você acaba conhecendo Um produto novo, né? Então foi isso Esse foi o resultado Essa foi a minha opinião E claro que eu não posso esquecer Do cheiro, né? O que eu achei do cheiro Depois que ele secou O cheiro ficou forte Ele ficou normal Ele ficou normal De 0 a 100% O cheiro ficou 30% Ficou um cheiro, assim, agradável Não ficou, tipo Nada enjoativo Então é isso, gente O resultado foi esse O que vocês acharam? Me contem aí do resultado Se vocês gostaram ou não Não se esqueçam De se inscrever aqui no canal De curtir esse vídeo De comentar e de compartilhar Com os amigos Que é muito importante Pro YouTube entender Que meus vídeos são relevantes Aqui na plataforma, tá? Agradeço muito Se vocês puderem fazer isso por mim Tá bom? Um super beijo Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau